Gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar para vocês oito plantas aqui do meu jardim e eu estou começando com uma que tem uma florzinha bem pequenininha que muitas pessoas falam para mim que nunca vê essa florzinha que é a nossa querida zebrina, uma espécie de tradescântia ou trapoeraba mas é uma zebrina, olha o brilho dessa folhagem e ainda tem esse verso bem roxinho que torna a planta ainda mais interessante mais ornamental quando ela está como planta pendente ela é muito utilizada como plantinha de forração dá um efeito ornamental muito bonito ela é muito fácil também de fazer propagação é ótima para ser cultivada em locais sombreados seja em vaso ou então no chão mesmo, no canteiro como forração aqui olha, eu tenho saindo aqui um raminho, dois na verdade de outra trapoeraba que é a trapoeraba roxa essa plantinha que tem essa folhagem arroxeada que muda a depender da quantidade de sol que recebe e também da quantidade de água quantidade de regas que você faz nela durante a semana ela é bem resistente, uma planta muito resistente e que apresenta esse aspecto de mudar de cor quando você vê ela com esse tom mais de arroxeado é porque ela está num local mais sombreado e quando ela ganha uma tonalidade mais avermelhada é porque ela está recebendo mais sol aqui na minha casa, as que eu tenho aqui estão todos num local de meia sombra mais sombreado mesmo e ela também, como uma trapoeraba também produz florzinhas como vocês podem ver aqui é uma florzinha rosadinha com esse contrastezinho aqui de amarelo no centro ela também é ótima como forração e ela é super flexível quanto à luminosidade já que num local sombreado também ela resiste bastante tempo num local de sombra de meia sombra é o ideal para ela e no local ensolarado também ela resiste muito bem mesmo em região de clima muito quente só que fica com uma coloração com aspecto avermelhado que também é muito bonito muito exótico e é ótima inclusive como bordadura de jardim para dar um contraste entre a cor geralmente verde de outras plantas do seu jardim até mesmo do gramado aqui pertinho dela tem uma muda de azulzinha que está aqui no vaso de cima e olha o contraste entre o azul da florzinha o verde da folhagem e o roxo da trapoeiraba roxa dá um contraste muito bonito também no canteiro e já que eu estou falando de azulzinha então deixa eu aproveitar e falar mais um pouquinho sobre essa plantinha olha eu estou fazendo algumas mudas aqui da minha azulzinha pendente aqui na minha casa e como eu já falei para vocês essa é uma planta que gosta de bastante água já falei para vocês em outros vídeos então você pode fazer uma rega generosa na sua plantinha e regular uma rega constante aqui é o clima bem quente eu faço rega nela praticamente todos os dias algum dia ou outro que não dá tempo mas eu estou sempre mantendo ela hidratada até porque como vocês podem ver aqui ela vira uma torceira mesmo em vaso mesmo em vaso olha o vaso está aqui embaixo mas ela está tomada de folhagens e flores e com certeza a rega a água é essencial para essa plantinha continuar vivendo ela não é resistente a falta de regas não apesar de ser nativa do Brasil não é de difícil cultivo mas ela é uma plantinha que é bem sensível se ficar muitos dias sem água por isso até que é bem raro você ver alguém que cultiva essa planta porque muita gente não tem tempo de regar as plantas todos os dias e acaba perdendo a mudinha e aqui o que eu tenho para vocês em vaso uma belíssima rosa do deserto branca simples simples branca do deserto é a nossa querida rosa do deserto essa plantinha que é tão linda que eu gosto tanto que está repleta de flores inclusive aqui em casa e tem bastante botões aqui está num vaso simples vocês podem ver que ela nem está numa bacia depois que passar essa florada eu vou trocar ela colocar numa bacia porque como vocês podem ver aqui ela está merecendo eu fiz adubação nela por isso que ela está esse espetáculo de florzinhas aqui pena que essa época do ano é uma época de bastante poeira então o branco dela não fica tão tão nítido assim até porque não tem chuva para lavar as flores também mas como vocês podem ver aqui a adubação deu super certo e assim que passar a florada eu vou repetir a floração quando a adubação que eu fiz que eu inclusive mostrei em outro vídeo se vocês quiserem eu faço de novo uma live mostrando para vocês o passo a passo até porque é bem simples e o resultado como vocês podem ver aqui super vale a pena essa rosa do deserto aqui olha eu estou com ela aqui há muitos meses está com flores eu estou esperando passar a florada porque eu quero fazer uma poda nela deixar ela bem pequenininha bem com cara de bonsai mesmo mas ela parece que sabe não quer ser podada e não parou de florir já está há meses assim florida essa daqui já está passando a florada eu vejo que tem poucos botões aqui para abrir mas também deu uma floração super carregada muito bonita é uma das plantas que também eu fiz adubação e que deu muito resultado resultado excelente fiz adubação dela após a poda fiz uma poda dela que ela estava bem alta deixei ela bem baixinha aqui ela já está na bacia e agora vieram as flores aqui ela deu um carregamento de flores muito lindo que em cima estava tudo cheio de flores agora só sobrou mais os botões aqui mais de baixo aqui que ficou ainda tem alguns botões aqui em cima também para abrir e aqui eu tenho uma folhagem de sombra uma peperômia melancia planta nativa do Brasil que as flores dela não tem valor ornamental mas em compensação a folhagem dela eu sou apaixonada ela é muito linda muito delicada e quem me acompanha aí faz tempo já sabe também que eu faço mudinhas dela a partir da folha e eu resolvi fazer o vídeo agora e justo agora está passando um avião aqui em cima da minha casa essa daqui também é uma peperômia e eu estou fazendo mudinhas eu tenho uma cuia cheia dela e essa daqui eu tirei um ramo e estou fazendo mudinhas a partir daquela essas aqui são todas folhinhas novas eu coloquei duas aqui para poder encher o vaso rápido acabei colocando aqui também um pedacinho que quebrou aqui da minha jiboia que também já enraizou já está super verdinha aqui essa aqui eu vou ter que tirar do vaso e deixar somente a peperômia olha o brilho dessa folhagem não dá para ver direitinho no celular mas se você não tiver ela na sua casa ou se você tiver vai numa floricultura se você não tiver e dá uma olhada no brilho dessa folha que encantador que é parece que tem um fundo de purpurina e aproveitar agora que nesse horário do dia aqui está aberta aqui as florzinhas do meu trevinho roxo e as folhagens também estão bem abertinhas geralmente quando eu faço vídeo às vezes é mais tarde ela já está meio querendo fechar porque as folhagens do trevinho ele se fecha para se proteger do vento às vezes e também às vezes ao cair da noite ela se fecha também eu costumo dizer que ela reza ela fica rezando ali para dormir mas eu gosto dela quando ela está assim bem abertinha com essa folhagem linda, exótica toda aberta e com essas cascatinhas de flores aqui por cima esses buquezinhos que aparecem aqui por cima da folhagem que dá ainda mais encanto para a planta e o que eu acho mais incrível é poder cultivar ela num vazinho pequenininho pode ser num vaso grande numa bacia num canteiro também mas num vazinho pequenininho super charmoso leve fácil de regar um copo de água já rega isso daqui é uma plantinha também que precisa de sol um pouco de sol uma meia sombra já é suficiente para ela pode ser cultivada até mesmo dentro de casa muito exótica e nativa do Brasil e aqui uma que é bem rara eu mostrar que é a samambaia né gente a samambaia dá um clima tão tropical para casa uma casa limpinha com nenhuma louça na pia com a sua samambaia regada é uma delícia né samambaia é um símbolo né do frescor sabe de lar e eu por muitos anos eu resisti sem ter samambaia na minha casa né não é uma planta que me chamava tanta atenção mas com o tempo né a gente acaba adicionando ela a coleção de plantas e de fato é uma planta muito exótica muito maravilhosa e vou finalizar o vídeo para não ficar muito comprido né com essa plantinha aqui que nem sempre também está com as flores abertinhas e esse tom amarelo sabe gema de ovo dá um contraste muito lindo com o roxo da folhagem né da nossa querida avenca roxa né essa folhagem maravilhosa que você pode cultivar em vaso desde que tem espaço né para as raízes se desenvolver sugiro que tenha pelo menos uns 10 litros tá o vaso ou mais tá e vale a pena tá porque ela é uma plantinha que você pode cultivar até mesmo na varanda num local que receba sol pelo menos uma parte do dia né e também ela gosta de regas então você prepara um substrato com bastante carinho é aquela plantinha básica acredite não tem nada de tão especial assim no cultivo dessa plantinha é regas né duas a três vezes na semana prepara um substrato para plantar ela com bastante carinho né um substrato que tem aí matéria orgânica que seja leve e que tem um pouco de areia também nada de reter a umidade então você faz furinho no fundo do vaso e deixa receber um pouco de sol né também para a planta poder se desenvolver e produzir flores eu me apaixonei por essa plantinha aqui desde a primeira vez que vi tá amei esse contraste do roxo do amarelo traz muita cor né traz também essa coisa exótica que é próprio das plantas mesmo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje né e se tiver alguma dica sugestão né qualquer pergunta que vocês queiram me fazer deixa aí nos comentários tá bom que depois eu vou ler beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau tchau